Em 10 meses, o mesmo diagnóstico, o da dengue. Ana Letícia até levou um susto quando descobriu que estava de novo com a mesma doença. Mas na segunda vez, os sintomas foram mais leves. Na primeira vez que eu tive, durou muito mais tempo e os sintomas foram muito mais distribuídos durante os dias. Na segunda vez, foi meio que tudo de uma vez. Foi menos tempo, acho que durou em média uma semana, até menos. E aí veio tudo junto, dor de cabeça, sensação de desmaio, ânsia. E seria possível dois diagnósticos da mesma doença em tão pouco tempo? A resposta é sim, diante da quantidade de sorotipos da dengue que circulam no país. Nós temos quatro sorotipos do vírus da dengue que causa a dengue. O que prevalece no Brasil é principalmente sorotipo 1 e sorotipo 2. Então, a pessoa que contrai a dengue com um dos vírus, como por exemplo, sorotipo 1, ela fica protegida praticamente para o resto da vida contra o sorotipo 1. Mas ela é suscetível ao sorotipo 2. Existe uma proteção cruzada, mas ela é muito fraca. E, eventualmente, ela, inclusive, alguns estudos têm demonstrado que favorece a infecção, a forma clínica mais grave, que é a dengue hemorrágica. Só este ano foram quase 7.300 notificações para a dengue em campos, no norte do estado do Rio. Um paciente de 64 anos morreu por complicações da doença. Desde 1º de março, o município está em epidemia de dengue. No caso da chikungunha, o número de notificações chega a 246. E, até o momento, nenhum paciente foi diagnosticado com zika. A presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro explica que as arboviroses têm sintomas semelhantes. Quando a gente fala nas arboviroses, que são essas doenças aí que estão acontecendo de uma forma tão intensa este ano, a gente pensa no grupo da dengue, da zika e da chikungunha. Todas elas têm sintomas muito semelhantes, como a febre, as lesões de pele acompanhadas de coceira, alterações nas articulações e músculos e também coceira e vermelhidão nos olhos. No entanto, existem diferenças muito importantes entre elas. Por exemplo, a dengue. A dengue é classicamente relacionada à febre bem alta. Pode causar dor no corpo, pode ter lesão de pele, pode causar coceira, mas dá uma astenia, um cansaço, dor generalizada muscular muito intensa. Já a chikungunha pode ou não vir acompanhada de febre, normalmente causa muita lesão de pele e também o sintoma mais clássico relacionado à chikungunha, que inclusive deu o nome a ela, é a dor no corpo. Então, a dor que os pacientes referem-se nos ossos, nas articulações, uma dor muito, muito intensa e incapacitante. Já a zika se correlaciona também com febre, que pode ser um pouco mais baixa, pode causar lesão de pele e as dores também são presentes, mas são um pouco menos frequentes do que, por exemplo, na chikungunha. Para o diagnóstico da dengue, zika e chikungunha, é necessário fazer exames para identificar o tipo de vírus. Um dos mais comuns é o RT-PCR, mas que precisa ser realizado conforme orientação médica e de acordo com a quantidade de dias do início dos sintomas. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar as arboviroses. Quem já foi diagnosticada mais de uma vez, tem cuidado redobrado. Agora passando muito mais repelente, inseticida, cuidando para poder não deixar a água parada, principalmente nessa época que faz muito sol, depois chove muito. Então, a gente está se cuidando ao extremo para poder não ter de novo. Alguns municípios do país já têm disponível imunização contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde. Mas quando não há esta possibilidade, a população deve colaborar na eliminação dos focos do Aedes aegypti. Como a vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde não é suficiente para cobrir toda a população, a questão importante no controle da dengue é controlar o mosquito. Vamos! Obrigado.